Olá, hoje nós vamos falar sobre a virtude da caridade em nosso pai fundador, São Filipe Osmaldoni. E quem teve contato com o pai Filipe, quem viveu com ele, o escutou falar, o viu pregar, o observou agir, pode compreender com facilidade que o seu coração era todo cheio de Deus e que tudo ele vivia para a glória de Deus e em uniformidade com a sua vontade. Então, um dos aspectos evidentes da sua caridade pelo Senhor é manifestado no seu habitual comportamento de concentração, como de quem está habitualmente na presença de Deus. E a razão verdadeira, profunda, daquilo que era o caráter reservado do nosso pai fundador deve ser procurada, essa razão, na adquirida familiaridade interior que ele tinha com o hóspede pessoal, com Deus. E tanto é verdade que, tratando, pois, com o próximo, por boas razões, ao falar com o próximo, o pai Filipe se transformava em um pai cheio de amabilidade e de doçura, que são precisamente a reverberação externa da posse da caridade por Deus. Então, por consequente, deve ser dado o devido ressalto ao aspecto contemplativo da vida do nosso pai fundador. É sinal de uma união alcançada e preservada no cuidado com o Senhor, uma união com Deus na qual ele sofreu as provas purificadoras e que, após superadas essas provas, tornou-se muito mais refinada e profunda, até chegar ao grau da perfeita adesão e total conformidade na sua última doença. Então, são vários os testemunhos que ressaltam essa caridade. E nós podemos, então, falar de alguns desses testemunhos. E é um testemunho que fala assim, seu grande amor para o Senhor era consequência da sua união contínua com Deus. Então, a sua vontade era conforme aquela do Pai Celeste. E por essa razão, ele inclinou os ombros para todas as cruzes da vida, com resignação, com alegria. Então, outros testemunhos também vão dizer. São testemunhos de irmãos, de sacerdotes, de pessoas que conviveram com o Pai fundador. Ele diz assim, quando ele falava, o som da sua voz se modulava de modo que era possível sentir, através de suas palavras, as palavras do Espírito Parágrafo, que inspirava aquilo que ele dizia. Então, as suas palavras, eles vão dizer, e recordam muito bem, o testemunho vai dizer, não eram palavras, eram fogo. E o fogo produzido do amor de Jesus, do amor por Jesus e por seus irmãos na Terra. Então, quando ele nos falava do Senhor, vítima e sacerdote sobre o altar, o seu rosto se inflamava e sentíamos os seus olhos vivos projetar em nós, dados de amor ao Deus de amor. E então nos falava de Maria. E aqui ele se comovia, pensando que a Mãe Celeste nos pressionava um a um ao coração do seu Filho, para dar a nós a marca de Jesus. Então, como não recordar como ele na igreja estava prostrado em adoração? O sentíamos, vai dizer o testemunho, e era com Jesus todo em êxtase de amor. Alguns suspiros em uma alegria imensa. Então, que belo ouvir, no meio desses testemunhos, a profundidade dessa caridade de nosso Pai fundador. E tem um sobrinho seu, que era também sacerdote, com o mesmo nome do nosso Pai fundador, Filipe Osmondoni, que conviveu com ele e que diz assim, Ele rezava muitíssimo, lia livros asséticos para inflamar-se do amor por Deus e pelo homem. E o seu rosto era alegre, seja na hora da alegria, seja na hora da dor. Então, nós podemos, é possível então destacar, que o temperamento do Pai fundador, embora muito tímido, e essa excepcional modéstia dele, se estes poderia, de alguma forma, até certo ponto, se esconder dos olhos de muitos e disfarçar, por trás do seu jeito reservado, a extraordinária carga do amor divino não escapa. Todavia, o ardor interno da caridade divina que lhe queimava no peito. Então, isso era possível contemplar o nosso Pai fundador. E a heroicidade da sua caridade para o próximo é assim, então, luminosa e evidente. Então, as palavras dos testemunhas, variados testemunhas, são tão esclarecedoras que cantam sozinhas o grande coração de Pai Felipe, Pai dos Soros. É colocada em ressalto, então, a amplitude da caridade que se estende a todos. E no cumprir bem tudo isso, ele aplicou constantemente a regra evangélica, da mão direita que ignora aquilo que faz à esquerda. Então, ouçamos os testemunhas de algumas irmãs onças. O irmão vai dizer assim, que com os surdos, ele transcorria todas as suas horas livres, os educando, os instruindo, os ensinando a falar, e os fazendo conhecer Deus e as divinas belezas, os enamorando de Jesus, da Virgem Bendita e das virtudes cristãs. Então, o Pai Fundador assistia os surdos de dia, vigiava à noite se estivessem doentes, os ajudava de todos os modos, os queria ver sempre alegres. E também na sua última doença, tinha por eles cuidado e doçura sempre. Então, a vida deles transcorria um recíproco afeto com seu querido Felipe. E uma outra irmã, que passou por longos anos como porteira, sabia das secretas esmolas do fundador. E ela diz assim, a cada manhã, antes que ele saísse do instituto, ele nunca deixou de me deixar algum dinheiro dizendo, este é para aqueles que se apresentarão, ou seja, para aqueles necessitados. Então, essa caridade era escondida verdadeiramente, porque ele nunca quis fazer saber nada e a ninguém. E uma outra irmã vai dizer, eu recordo que quando uma irmã estava na cama e não tinha o que comer, ele se informava de tudo. E muitas vezes era privado do seu almoço, sem fazer saber nada, dando o seu almoço à irmã. E tudo isso no silêncio profundo, mas que tudo veio a saber. Então, a certa irmã que ficou longo tempo de cama doente, ele nada fazia faltar, seja espiritualmente, quanto à necessidade também. Tem um outro testemunho também, que subliu o grande afeto e o cuidado paterno, do pai fundador para com as irmãs doentes. E o testemunho de uma irmã que diz assim, para as irmãs doentes, ele era todo caridade, e de vez em quando fazia vir frutas fora da época, para remover qualquer desejo, e doces também deliciosos, para adoçar o paladar. Então, a uma doente grave, que se lamentava, que o prato que levavam era sempre salgado, o fundador daquele dia em diante, ele sempre dividia o seu almoço com ela, até que ela veio a falecer. E quando qualquer irmã morria, ele lhe assistia ficando a noite toda ao lado de sua cama, quando doente ali. E fervorosamente, ele ficava ali excitando as orações. E se era no inverno, ele até recusava do seu chale, mortificando-se, sentindo o ar gelado ou frio da estação, por amor a Deus, que nasceu à meia-noite e no inverno, mais cruel. Então, de todos esses testemunhos, que ressaltam essa grandeza da caridade de nosso Pai fundador, outro argumento também muito persuasivo dessa heróica caridade, vem da grande magnanimidade, usada também no confronto dos seus perseguidores, e também no confronto de qualquer irmã que o feria ou fazia sofrer ou fez sofrer. Ele se mostrou sempre compreensivo e misericordioso para com todos, diante das situações de dor em cada momento. Então, contemplando essa virtude da caridade em nosso Pai fundador, peçamos a intercessão dele, para que o nosso coração seja ardente desse amor de Jesus, para que nós possamos contemplar Jesus a cada instante e viver nessa união contínua com Ele, que nos transforma e nos faz viver essa caridade ardente para com os irmãos. Legenda Adriana Zanotto